Oi pessoal, e hoje eu tô aqui pra falar de algumas dicas caseiras pra beleza. Beleza é uma coisa que todo mundo gosta, né? Fica bonitona e papapá, é aquele negócio todo. Mas e quando a gente não tem muito recurso? Não tem muita verba, né? Ou quando a gente realmente não tem tempo de ficar bonita? Como que faz? Mas realmente é um assunto complicado. Nem todo mundo tem todo esse recurso de estar investindo realmente na beleza. Então assim, hoje eu resolvi vir abordar um tema que quase ninguém fala, tá? Que seriam as dicas caseiras de beleza de antigamente. Da época das nossas mães, da época das nossas avós, que a gente sabe que não tinha tanto recurso como tem hoje em dia, nem esse foco que tem hoje pra beleza, né? Então, eu vim dar umas dicas pra vocês que a minha mãe usava, eu usei, né? Porque eu ainda peguei um tempo assim que a gente não tinha nem dinheiro e nem tanto recurso, tantos meios pra beleza, como tem hoje no mercado. E eu vim, selecionei assim, né? Vim dar as melhores dicas aí pra você, assim, que eu acho, que eu usava, que eu testei, super indico, super aprovei realmente. Então, gente, a primeira dica que eu vou dar é uma dica que a gente usava muito quando eu era criança, né? Eu cresci vendo a minha mãe fazer isso. Eu, particularmente, quase não fazia tanto, né? Mas eu via ela fazer bastante. E é uma coisa que faz bem sim, tá? E talvez hoje seja uma coisa difícil até de você conseguir, né? Mas se por um acaso, lá na casa da sua avó, na casa da sua bisavó, na casa da sua mãe, tiver um pezinho disso, você cai de sola, cai matando que o negócio funciona. Que é a babosa. A babosa é uma planta que ela dá umas folhas compridas, assim, mais ou menos desse tamanho. Ela tem uns espinhos na ponta, ela é verde, tá? E, então, assim, você... Minha mãe tinha um pé disso em casa. Então, assim, você corta um pedaço dela, abre ela no meio, ela tem uma gosma. E aí você pega, abrindo ela no meio, você passa aquela gosma no seu cabelo e deixa aquela gosma assim no seu cabelo. É uma dica meio sinistra, né? Mas funciona. E aí você passa aquela gosma e fica com o cabelo gosmento por um tempo e depois você vai lá e lava. Então, assim, ó, deixa o cabelo super sedoso, super brilhoso. Realmente vale a pena passar pela gosma. Depois você vai ver o resultado. Usa gosma que depois você vai ver o resultado e vai falar pra mim que realmente vale a pena. Se você não tem um pé disso aí em casa, sei lá, quem sabe você planta um ou você, sei lá, vê um pé desse num sítio, em algum lugar que você for. Você pode estar pegando uma mudinha. É uma coisa que se você ver um pé de babosa, passa o negócio no cabelo que vai funcionar. E a segunda dica, então, que eu vou dar é algumas máscaras caseiras, tá? Que eu cresci também vendo a minha mãe fazer. Ela sempre teve a pele linda. Ela demorou a envelhecer, assim, até hoje. Pela idade dela, pelas agressões, né? Que a pele dela sofreu e tudo mais. Porque na época dela não existia, né? O protetor solar, ela trabalhou na roça e tudo mais. Então, assim, ela é muito exposta ao sol e ela tem uma pele linda, assim. E eu usei também, quando eu era moça, assim, bem mocinha, assim. Eu via ela fazer, não queria fazer também. Eu fazia e tal. E é uma coisa que realmente é legal, funciona, tá? Que é você passar mel puro no seu rosto. Tá? Você pega, passa o mel puro no seu rosto. Fica o máximo que você conseguir. Eu não aguento, tá, gente? Começa a pinicar tudo. Cinco minutos eu vou lá e tiro. Mas se você conseguir, pelo menos, ficar 15 minutos, eu super recomendo, tá? Você passa, fica ali o tempo que você aguentar. E depois você vai lá e lava o rosto. E a sua pele fica um veludo. Fica muito macia. Fica tudo de bom. Nutre a pele. E vale muito a pena. A segunda dica pra clareamento da sua pele, se você tem mancha na pele e tudo mais, seria espremer um limão, misturar com um pouco de açúcar, fazer aquela papinha num copinho e passar na sua pele, deixar ali uns três minutinhos e depois em seguida lavar também. Ela clareia sua pele de forma natural, porém, você não pode pegar sol, tá, gente? Que aí mancha a pele e dá um efeito contrário. Então, é uma coisa que tem que cuidar bastante, tá? E pra não dar um efeito aí contrário na sua pele, se você for fazer, por favor, não pegue sol. Passe, né, o protetor solar. Na época, assim, eu comecei a usar protetor solar um pouco tarde, porque a gente não tinha realmente muito recurso, né? Eu comecei a passar já moça, assim, né? Mas também, daquela época pra hoje, eu não vivo mais sem protetor solar, tá, gente? E o filtro solar, ele é importante, sim. Os meus filhos cresceram mergulhados no protetor solar e vão ficar até velhinhos mergulhados no protetor solar. Porque, assim, né, a cada ano que passa, a gente tem visto o sol realmente, né, cada vez mais forte e tudo mais. E realmente, a nossa pele realmente necessita de uma proteção a mais. Evita manchas, sim. Evita várias coisas, né? E é muito bom. Então, se você quiser testar aí essas dicas de beleza de antigamente, pode fazer, que vale muito a pena. Pra você que, de repente, mora num local, assim, que não tenha tanto recurso, que seja longe pra comprar determinado produto. Você quer, né, fazer alguma coisa, dar aquele jeito, assim, né, pra deixar, assim, a sua pele mais bonita. De repente, mora longe, não tem farmácia perto, né, mora, assim, num local mais retirado. Essa é uma dica infalível aí, com quase nada de custo, né, quase zero custo. E você vai ficar lindona, gatona, com tudo em cima. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica em curtir, gostei pra mim. Não esquece de curtir esse vídeo. Clica lá em gostei pra mim. E, o que que tá esperando? Corre lá, se inscreve no canal. E, o que que tá esperando?